Música No saco de estompa vai vir amarrar Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Rainha de couro e o velho vagão Tem um par de espora, um par do rei e um maço Um punhal de ácido, um bravo de catu Tem uma goiata ainda perfeita Pra trichar de tinta, só de cor no tru Colante o quebrado, só resta o pavio Pra lembrar o frio, eu também guardei O perego branco, me perdeu o pelo Apesar do selo, porque eu cuidei Abrei o cachimbo de plano do longo Com os membros, com eles parquei No estremo esquerdo, eu guardei com jeito Porque o direito nascer, que eu quebrei A nota fiscal, já toda amarela A primeira serra que eu mesmo comprei A insoledade da casa da cita Dos dedos e trinta, na hora eu paguei Tantei o recibo, já toda amassado O inteiro ordenado, que eu facturei É a minha praia, num saco amarrado Num tanto encostado, que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gato, que eu tanto gostei Assim é que é tanto, um trabalho duro Eu fiz o futuro, sem dólar a lei O saco é relíquia, com seus apetrechos Não perdi, não perdi, não perdi Ninguém por a mão Dos trancos da vida, aguentei o tal Que o ouro do saco é a recordação